Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo Me deixou mudo De tão tamanha Você me acanha Minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha É o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa Foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada que comeu Você me apareceu Fez o nada virar tudo Me deixou mudo De tão tamanha Você me acanha Minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha É o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu Você me apareceu Fez o tudo virar nada E vice-versa E vice-versa Foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada que comeu Você me apareceu Você me apareceu Fez o nada virar tudo Me deixou mudo De tão tamanha Você me acanha Minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha É o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu